A pandemia do novo coronavírus afetou as eleições municipais previstas para outubro deste ano. A proposta de emenda à Constituição, que altera as datas de votação, já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto determina a realização do primeiro turno no dia 15 de novembro e do segundo turno em 29 de novembro. As novas datas valem para as eleições de prefeitos e vereadores em mais de 5 mil municípios do país. Em casos de localidades mais afetadas pela pandemia que não possam realizar as eleições nessas datas, o pleito pode ocorrer até dia 27 de dezembro. As datas da propaganda eleitoral também foram alteradas para o período de 27 de setembro a 12 de novembro. A propaganda de rádio e TV deve começar 35 dias antes das eleições. O projeto não vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e sim para a promulgação do Congresso Nacional, que ordena a publicação da lei para que ela entre em vigor. Após essa promulgação, o Tribunal Superior Eleitoral irá atualizar o calendário e divulgar oficialmente as novas datas. De Curitiba, Fabiana Vantucci para a TV Evangelizar. Legenda Adriana Zanotto